Aleluia, mas algo já está acontecendo, canta! Menino, amor, e me cala, malha! Mas se todo mundo tivesse ligado pra ver que eu tô vendo, sentindo, que eu tô sentindo Essa é a mão que eu tô recebendo, dando glória, com a minha terra, amor, e me cala, malha! Aleluia! Eu vim no caminho pra cá, mas é Jesus, não vou falar o quê? Vou cantar o quê? Vou cantar o quê? Pra que gerou a gente? Em casa, eu recebi uma informação, o senhor disse, canta assim, irmão! E eu fiquei na minha, tocou a minha fomboca, e o Marquinhos disse, Amigo, canta assim, papai, então você vai tratar comigo. Mas esse irmão é pra crente covarde, os covardes e hermosos. Se você tentar isso ligado, Jogar mais sabe o dia que estrutura aqui agora. Depende mais de você do que de mim. Eu entrego o recado, se tu tiver crente, pra receber, Jogar mais sabe o dia que estrutura aqui agora. Jogar mais sabe o que de mim? Tem livramento, tem operação de maravilha E também tem vitória Trinta e dois mil Era a quantidade de homens apostos para pelejar É de cá, aparentemente Todo mundo maquiado, preparado para lutar Porém, há momentos que Deus resolve Ache diferente E o Senhor disse, age Ainda tem muita gente E disse o Senhor Agilheiro Muita gente está com vocês O seu abraço vai dar muita vida Para todo mundo ajudado, venteado, maquiado Vai dar uma viagem O seu parque de metroto Salve! E então o povo ouviu E começou a voltar Um, dois, voltaram vinte mil Alguém recebe essa palavra? Porém, há momentos que o nosso Deus Quero agir em casamento e abriu diferente E o Senhor dizia, age Ainda tem muita gente Ele não disse o Senhor Agilheiro Mas estão sendo convidados E assiste para o parede E eu disse que aquele que eu te disser Esse vai contigo Esse contigo irá Mas todo aquele que eu te disser Esse não irá contigo Esse contigo irá E de longe começou a entender Que havia um segredo Na forma que o povo aquaria Pois quem tomasse a água com a mão E levasse a boca Esse serviria Porém tem baixar-se Perdendo a raiva Esse voltaram para a fechada Mas o segredo de Jeová Naquele momento Ele escolheu Alguém tem essa palavra Somente trezentos Mas trezentos Deixas para a cozinha E o resultado é vitória E o resultado é vitória E o resultado é vitória É Deus, quando remisa a glória É dele o comando, é dele a estratégia Manda quebrar o câmero e pode ganhar O tema é o peito de entender o trabalho E o resultado é vitória, vitória, vitória E o resultado é vitória, 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 vitória E o resultado é vitória, vitória, vitória E o resultado é vitória, vitória, vitória Sempre falo, pois eu não tenho Eu não tenho, mas quem vai ser? Alguém não faz, mas quem vai ser? Não para, não é, não quiser nada Mas eu sou da tua vida Mas eu não tenho, mas eu não tenho Eu sou da minha punia Eu apago o domão Eu corretivo Eu tenho atenção Eu posso, eu sou Eu sou Eu posso votar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu faço a batida e me espero Já ganho do ar, quem vai compreender?